A pista Misericórdia, meu Deus Voltou, voltou a cursa, garotão Pessoal, estou bem, só caiu a energia elétrica, são cílios elétricos temporariamente Bem na hora que deu boa noite, que eu ia dizer boa noite Mas voltou rapidamente, tá? Está ventando bastante aqui E tem muita chuva, trovoadas, relâmpago, chuva e ventando Você só tinha um trabalho, um trabalho A previsão do tempo às vezes erra, mozão Para de me relar, para de me relar Vamos curtir Estragou as férias, estragou as férias Esse tempinho, hein, mozão Podendo ir para um lugar fechado Dá para fazer mais um barrigudinho, mozão Não me rela, Maurício Então, caso caia a conexão, sabe por quê? Chove na ilha, e quando chove triplica a quantidade de carro Bois Burros E cavalos Quem sabe faz ao vivo, meu garotão Então, o que vai rolar hoje? Hoje vai rolar um SteakCast Com nosso estimado Vinícius Que divino Este bife é cheiro muito gostoso para comer Mister, antes de mais nada Eu queria que você comentasse um pouquinho Que você falasse quem é Mister Anderson Mister é mista de volta mais uma vez Ameaçando expor os segredos mais bem guardados do mundo E até para o pessoal Que está, o pessoal novo principalmente Que está acompanhando a gente A galera fala assim Ah, operador Já vem muito na cabeça Pô, o cara acha que é médico, né? Eu estou no mercado financeiro desde 2013 E a minha entrada no mercado foi através de um desejo Onde eu pedi Dez anos Achei uma lâmpada ali Esfreguei Saiu um gênio, rapaz O senhor fez um desejo, major? Uhum Eu pedi para quando eu fazer pipi Sai cachaça Iuhuuu No dia 31 de dezembro de 2012 Na praia da Joaquina Nas pedras da praia da Joaquina Oye, necessito o dinheiro Ai, sim E eu sou o gênio de la lâmpada Poderia conceder-te o deseo Mas é mais emocionante Atracar um banco E hacernos milionários Está passando a virada do ano por lá E pedi E queria ganhar dinheiro De forma digital Isso foi meu desejo Eu pedi isso Ai me cadastrei em corredoras brasileiras E comecei a operar Fazer operações mesmo Compra, venda Porém, eu fiz tudo isso sem estudar Um ano depois Eu tinha perdido o capital que eu coloquei Que na época o valor era 6 reais Perdi dois Eu estava operando no mercado Sem saber o que eu estava fazendo Eu, a primeira pergunta valendo 6 reais Lulú Segundo Ô Lulú, se você não deixar Não vou conseguir fazer a pergunta pra você Você vai perder o dinheiro A primeira pergunta valendo 6 reais É a seguinte Segundo o cantor Crazy Frog Em sua canção O que o Crazy Frog quer Alternativa número A Alternativa B Alternativa C Ou alternativa D Bim, bim Você parece um pouco confuso Sobre essa pergunta Eu preciso de ajuda Dos universitários Ou seja Estava literalmente rasgando o dinheiro O que aconteceu? Parei de operar Porém O desejo ardente Continuou De ser um operador De mercado bem sucedido O Neymar Até pra ele ouvir Neymar Você não tem currículo nenhum Futebolístico Ele não tem currículo nenhum Neymar Como é que é? O Neymar não tem Copa do Mundo O Neymar tem Champions League? Sim Melhor jogador da liga? Sim Mas e a bola de ouro? Você que é foda Realmente Começou o nome? Cadê? O Neymar 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 E pra começar o final de semana Nos trajes Vou ter que estar cheio Que bacana Forque, forque Se não tá de lacote Não sei se vou usar O lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito Apoi chama a atenção E o que te impressiona Versão live E o maio de rod Que os gatos legais Tá debaixo da cama Se eu tô de quadro Ela...